Muito bem, nós aqui também da Rádio Najuar, eu estou aqui também ao lado do diretor aqui da escola, Cristóvão Mísquez, que realmente aí ao lado do Antônio Carlos Boico, é em reunião, já que também já está esse pedido um pouco mais adiantado também em relação à criação lá da sexta ao nono ano na sua escola. Como que você viu realmente o que que se pôde se aproveitar nesta reunião? Ah sim, a gente já tem o sexto ao nono ano e a gente já funciona inclusive com o ensino médio. A nossa maior dificuldade lá é quanto a questão de espaço físico mesmo, uma vez que a escola, o nosso colégio divide o espaço com outra escola municipal que é o Canuto Guimarães. E como não existe mais a possibilidade de ampliação devido a questão de espaço físico, a gente vem junto aí às autoridades representadas, é tentar um novo espaço, adquirir, de repente, perante a prefeitura, adquirir uma nova área, e existem áreas institucionais ao redor aí do colégio, e que de repente futuramente venham a suprir a nossa necessidade. Se o município conseguir adquirir essa área e passar ao estado, futuramente a gente pode de repente, lá daqui a alguns anos, conseguir a construção de um novo prédio, de um novo espaço físico, desvinculando aí sim as escolas. Aí resolveria, de fato, o nosso problema quanto a questão de espaço físico mesmo. Uma vez que as colégios, as nossas escolas lá, não tem mais como ampliar, não tem mais como construir, não tem mais espaço para a circulação das crianças, caso haja necessidade de novas construções. Tito, qual é a outra escola que realmente tem aí no mesmo prédio? Nós dividimos o espaço com a escola municipal Canuto Guimarães. E realmente o que ocupa aí esse espaço em relação à sexta e nona série? São quantos alunos em média hoje? Nós hoje temos, do Colégio Cristóforo, 315 alunos matriculados e frequentando. E junto ao município nós temos quase 300 alunos. Se for fazer uma somatória de quantas pessoas circulam diariamente pelo colégio, nós fazemos uma estimativa de quase 700 pessoas que nós atendemos. Então é realmente um número grande, sendo que a demanda ainda poderia ser maior devido à questão da proximidade, da localização, devido à construção de novas construções, vamos dizer assim, de BNHs, que estão sendo construídos, que existem inclusive em projetos. Então nós teremos ainda, com certeza, a vinda de mais alunos, mais crianças para esse espaço. Então realmente a nossa preocupação futura, e isso há um curto espaço de tempo, é realmente por um novo espaço físico para o Colégio Estadual. Este foi então o diretor Antônio Carlos Boico, mais conhecido como TIT, para a Rádio Najuar, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.